precisa não, precisa não, precisa, precisa, para, para é assim ó segura aqui pra mim segura titia te olha pra câmera te olha pra câmera te olha pra câmera te olha pra câmera para eu vou cair até Jaqueline, pulando porra, pula deixa eu pegar o tênis aí, licença peraí, Alana peraí, Alana peraí tchau tchau tchau